Quando você entrava no ringue, você sentia o peso dessa obrigação de trazer o dinheiro? Total, total. Então o fato de você ter tido o filho muito cedo também acabou sendo um empurrão na tua carreira? Total, foi muito, né? Porque eu não queria, em nenhum momento, deixar meus filhos passarem por nenhum perrengue, né, cara? Então, assim, eu precisava fazer aquilo bem feito. Então eu treinava mais com todo mundo, eu chegava mais cedo que todo mundo. Além de eu gostar, era uma coisa que eu gostava, que eu fazia porque eu amava, mas tinha necessidade também. Depois de um tempo, na verdade, a minha última luta, depois da minha luta na Coreia, que eu fui pro Cage Rage na Inglaterra, já não era mais uma coisa que eu fazia por necessidade, assim, tanto... Cara, eu preciso trazer o dinheiro pra casa, porque eu nunca fui um cara assim de ostentar, então eu tinha a graninha guardada ali, e aí eu falei, bom, isso aqui tá suficiente pra mim, continuei dando aula e tal, e aí eu recebi a oportunidade de lutar lá no Cage Rage, e aí os donos do Cage Rage falaram, cara, a gente tem uma proposta pra você, você não quer mudar aqui pra Inglaterra e tal, quase que eu fui morar pra Inglaterra. Não, a gente dá os papéis pra você, pra você, pra tua família, pros teus filhos, tudo certinho. Aí eu fiquei naquela indecisão, né, cara, aí na minha última luta, o Joinha e o Ed, ou na verdade o Minotauro, o Minotauro falou, ó, tem oportunidade de ser IPFC, cara, e o Joinha é o cara que pode te colocar lá e tal, ele vai poder te empresaria melhor. Aí, porque na verdade quem tava cuidando da minha carreira, me colocando pra lutar no Minotauro. E aí foi onde o Joinha chegou, ó, cara, os caras querem você aqui, mas você não pode lutar, era a minha última luta lá no Cage Rage, ó, só que você não pode lutar aí, que se você perder, os caras não vão te querer aqui. Aí eu falei, ah, então beleza, então deixa pra lá, cara, eu vou lutar aqui, irmão. Aí o que que aconteceu? Eu lutei e ganhei. Quem era? Cara, eu acho que era... Era aquela da cotovelada de baixo pra cima aqui? Foi, acho que foi esse cara. Como é que era um baixinho? Que era bom aquele cara. Você deu a cotovelada de baixo pra cima, bim, mano. Cara, é, cara, eu esqueci o nome do cara, me fugiu o nome aqui. Golpe de videogame aqui. É, me fugiu o nome do cara. Aí depois disso eu fui pro UFC. Daí fui pro UFC, daí tive a minha luta lá boa, e aí as coisas começaram a mudar, né? O Minotauro teve uma função importante nesse momento aí, né? Cara, o Minotauro foi o cara que realmente... Porque assim, quando deu toda aquela coisa de dividir as equipes, dividir a equipe, eu saí da equipe e tal, eu, Israel Vidal, saímos da equipe e tal, eu fiquei meio sem, né? Eu até escrevi uma carta, mandei pro Pride e tal, né? Dizendo que tinha me desligado da equipe, que eu gostaria de continuar lá e tal, mas tinha aquela coisa da politicagem e acabou que eu fiquei de fora e não teve como. E aí, cara, teve o cara que foi um anjo na minha vida, né, cara? Que o Minotauro, ele abraçou, ele abraçou meu problema sem me conhecer. Ah, não? Era próximo? Não. Eu achei que era tipo parceiro já de muito tempo. Não, eu conheci o Minotauro assim, do Pride, tamo no Pride. Aí, ô, beleza, 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 tamo. E duas equipes viram rival, né, cara? Sim, ele era da BTT, né? É, tipo, o Catel dava aula na academia deles lá em Curitiba, né? Que era do Minotauro e do primo dele. E a gente era meio que da mesma equipe, né? O Catel, a gente se formou junto pelo Noguchi, né? A gente pegou a faixa preta do Noguchi junto. E aí, eu ia lá de vez em quando treinar e tal, pô, meu primo quer te conhecer. E tal, não sei o quê. Aí, teve uma situação que ele me chamou pra ir pro Rio, pra ajudar ele a treinar. Ele e o Rogério. Aí, eu fui, fiquei na casa dele, fiquei uma semana, fiquei duas. Ele, não, não. Falei, mestre, eu tenho que ir embora, não posso ficar aqui, não. Ele, não, 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 fica aí, fica aí. Não, mestre, porra, tem que pagar minhas contas lá, não posso ficar aqui, não. Ele, não, 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 vai ficando, vai. Fiquei na casa dele. Aí, eu fiquei, fiquei uns seis meses morando na casa dele, cara. Caraca. Fiquei seis meses morando, sem o cara me conhecer, irmão. Sem me conhecer. Aí, rolou essa parada que eu tinha mandado a carta pro Pride, aí os caras meio que não responderam e tal. E aí, rolou uma situação lá, né, meio chata. E aí, cara, meu irmão tá falando, não se preocupa não. Toma aqui uma grana aqui, manda lá pra tua família lá, pra tua esposa lá, pro teu filho lá e... Do bolso? Do bolso dele. E fica aqui treinando, você não vai parar de lutar não, tá maluco, tem talento, não vai parar. Aí, foi onde a coisa ficou, né, cara. E eu, deu uma aliviada, eu fiquei. Aí, ele falou, não, vou te colocar de volta pra lutar no Pride. Deu, ah, vai colocar nada. Mas, tô treinando, continuei treinando. Aí, rolou uma luta, eu voltei pra Curitiba, fiquei treinando em Curitiba e tal. Aí, ele... Aí, fiquei uns dias em Curitiba, ele falou, ó, volta pro Rio, que a gente conseguiu a luta pra você no Pride. Aí, lutou... Eu, ele, o Rogério, e do outro lado lá, lutou o Vanderlei. Mas, era uma coisa, assim, muito... Porque, assim, o que rolou foi o seguinte. Rolou uma politicagem, ó. Se o cara pisar aqui de novo, o Vanderlei não sobe pra lutar. O Vanderlei não luta. Entre o Anderson e o Vanderlei, quem é que luta? O Vanderlei, né. Então, ficou aquela parada ali. Ficou uma parada ali, meio cabulosa, né. Mas aí, do outro lado, tinha o quê? Tinha o Minotauro. E aí, o Minotauro chegou nos caras e falou, Ó, na época, os caras tinham que renovar a bolsa dele e pagar uma grana a mais. Aí, ele, ó, eu luto, mas vocês têm que botar o Rolos pra lutar. Os caras, não, a gente bota, mas a gente vai te dar 100 mil a menos. Aí, falou, tá bom, então bota ele pra lutar. Daí, foi assim, cara. Foi assim que eu luto. Daí, fiz a minha última luta no Pride. Que era contra quem, você lembra? Cara, foi contra o... A última luta no Pride. Aquele, o... Cara, o japonês que me deu uma chave de pé maluco lá, cara. Hum, hum. É... Okami. Não, não foi Okami, foi um não sei o que, piranha, alguma coisa assim, cara. Sim, 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 sim. E aí, foi esse cara aí, pegou meu pé e tal. Pegou teu pé, esse cara ficou marcado. Pegou meu pé, cara. Me deu uma chave de pé lá e pegou meu pé. Pô, tanto lugar pra ele pegar, pra eu pegar meu pé. Mas tudo bem. Depois disso, cara... Ah, desgraçado. Aí, as coisas foram ruim. Aí, eu fui, né, fui lutar em outros lugares. Daí, o Minotauro me botou pra lutar na Coreia, né. Aí, eu fui lutar na Coreia. Era contra o Jeremy Horn. O cara tinha mais de 400 lutas de MMA. Aí, cheguei lá, o cara não bateu peso. O cara tava com 97 quilos e eu tava com 83. Aí, o Minotauro, negão. Você veio até aqui, cara. Porra, você veio até aqui que você não vai brigar com esse cara. Pelo amor de Deus, cara. Vai lá, cara. Vai lá, vai lá. Não, mas esse cara era um nome. O cara era um nome. O cara... Minha mão parecia Davi Golias. Eu olhei pro cara e falei... Falei, nossa. Agora eu não tenho pra onde correr. Falei, não, vamos aí. Vamos aí. Vamos embora. E aí, foi... A luta foi boa. Eu ganhei, graças a Deus, cara. E de lá, as coisas foram acontecendo, né, cara? É.